Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Tá difícil, fia. Não tá fácil. Dinheiro tá difícil e macho também. Não é mais o que preste. Eu tenho, amiga. Eu. Meu amor próprio, gata. Espero que vocês também tenham. Porque esse é o único amor verdadeiro. É o amor de mãe e o amor próprio. Bota na medida em vocês. Amor de macho, fia. Não prestarão, viu? Quando eu descobri? Acho que quando eu nasci, fia. Ah, mulher. Ui, mulher. Desde que eu nasci, fia. Eu não me descobri, não, fia. Eu já nasci descoberta. Uma irmã. Claro que não, né, fia? Sem enxuca? Jamais, nega. Aí passa um cheque. Suja o bol, fia. Dá no enxuto, embecuda, murro. Puxa o cara. Não sou doida não, amor. Tô fora. Vai. Coração pra ti. Obrigado. Tão bonitinho. Pra todos vocês, coração. É assim? É, minha filha. Aí complica, né? Como arrumar, eu também não sei. Porque eu tô à procura. Eu só não sou tímida. Dei sair. Tímida eu não sou. Quer dizer, eu faço a tímida. Mas também tô à procura, irmã. Não sei. Ah, e o que fazer com as recalcadas? Nada. O mal por si só se distrai. Tô bem negociada hoje. Tô muito negociada. Não, amiga hétera. Sou hétera. Por quê? Parece? E aí, breu. Pô, meu. Você é louco, cara. Tá me tirando, né? Babaca. Amores, chega de respostas. Pergunta de resposta. Tá bom, encerrei. Pega rapazes aqui. Deixa eu pegar rapazes. É... Pronto, meu amor. Chega de coisa. Gente, vocês tão me perguntando quando eu volto pra casa. Eu volto quinta, dia 31. Aí fico pro aniversário de Esté. E volto sexta pra casa. Sexta cedo eu acordo. Ou vou de virote pra casa. Ô, gente. Vocês tão aqui me perguntando qual foi o aplicativo onde eu consegui encontrar o meu celular com o preço mais barato que eu não sei naquele dia. E vocês não pegaram, não foi? E vou deixar aqui o link, ó. Pra vocês arrastarem pra cima. Esse aplicativo, ele é de graça. Você não paga nada. E tudo que você quiser comprar, você pode pesquisar. Esse aplicativo, ele é um... Ele vai redirecionar você e encontrar os produtos com o preço mais barato que existe no mercado. Entendeu? Tudo que você imaginar que você quiser comprar nesse aplicativo, você acha. Ele vai lhe mostrar. A loja tá com o preço mais em conta, com o menor preço. Você economiza tempo, dinheiro. Entendeu? Ele tá batendo em loja, em loja procurando. Ele já vai lhe mostrar. E você encontra tudo que você precisa, gente. E lembrando que o aplicativo é de graça. Não é pago, é gratuito. Gente, ó. O aplicativo que eu falei é esse aqui, ó. Onde eu encontrei meu celular. E ele tava com o preço mais barato que eu achei mais em conta. Fui aqui. Aí eu fui na loja. Ele tá em duas lojas com esse preço. É na Fertshop e na... É na Fertshop que tá. Que tem como ver mais, ó. Você clica aqui e vê os preços. Aí você pode criar um alerta, ó. E quando o produto ficar com preço mais barato, ele anunciar pra você. Você pode aumentar ou então baixar. O menor preço é 6 mil. Entendeu? Você volta aqui e tem mais coisas aqui, ó. Tem pechinchas, como eu sempre mostro. Que é onde tem coisa com preço mais barato. Ó. Você vem aqui. Menor preço. Ó. Muita coisa barata, gente. Muita coisa. Capa, anti-choque, case, anti-impacto. R$1,22 essa capinha, gente. Onde é que a gente acha a capa pura esse preço? Não acha, feia. Só pesquisando aqui no aplicativo. película em gel pra Samsung.